Altíssimo Deus, eu creio que eu e esses irmãos, essas irmãs que estão me acompanhando nessa oração, tem sonhos, tem bons desejos no coração e a gente luta para a realização de cada um desses sonhos, de cada um desses bons desejos. Aqui na Terra, a nossa mente precisa ser preenchida com coisas boas, é por isso que a gente precisa sonhar, traçar metas, ir atrás dos nossos objetivos, tanto materiais quanto espirituais, porque o homem, o filho teu, a filha tua, não pode ficar aqui só atrás de realizações materiais. Na verdade, nem devemos ser ansiosos quanto a elas, porque o Senhor mesmo disse que o Senhor cuida do nosso amanhã, ou amanhã cuida de si próprio, basta cada dia o seu mal. Não podemos ser ansiosos, desesperados, quanto ao que vamos comer, beber ou vestir. Está escrito na tua palavra, Jesus Cristo disse, Olhem para as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, portanto não a juntam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Olhem também para os lírios do campo, como crescem, eles não trabalham, não tecem, não fiam. Contudo, nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza e glória, conseguiu vestir-se como a um deles. Se meu Pai cuida das aves dos céus, se meu Pai cuida do lírio dos campos, não cuidará melhor de você, que foi feito a sua imagem e semelhança? Que lindas palavras são essas, Senhor! Nos colocam confiança, nos ensinam que primeiro devemos buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É claro que nós cremos que nada virá de mão beijada, nós temos que trabalhar. Se queremos ver uma mesa farta na presença dos nossos adversários, precisamos ter uma fé, precisamos correr atrás daquilo que a gente deseja, precisamos lutar com honestidade e sinceridade, e de repente, onde não tinha nada, tem tudo, porque o Senhor nos preparou. Então, precisamos dos sonhos, para que a nossa vida melhore, para que a nossa mente seja preenchida com coisas que não sejam poluidoras de alma, de espírito, e que não nos traga um desânimo, onde ali vamos viver também uma prova material, por culpa de uma falta de atitude nossa, Senhor. Então, Pai, a nossa oração é a seguinte, se alguém perdeu o seu sonho, se alguém está desanimado da vida, realça agora a sua mente, os seus pensamentos, o seu coração e a sua alma, e que essa pessoa volte a acreditar que tudo vai dar certo na vida dela, que as coisas se encaixarão, e se tem alguém que vai ficar confundido, envergonhado, no meio desse processo e no fim dele, é o adversário de nossa alma. Ele tenta nos destruir de todas as maneiras, roubar a nossa alegria, tirar do coração nosso aquilo que edifica a nossa fé, aquilo que acrescenta a nossa esperança, mas Ele vai perder essa batalha, Ele não nos destruirá, Ele não nos roubará nada, e nem vai matar a nossa alma, porque a nossa vida está entregue nas Tuas mãos. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é a mulher, que entregou todos os Teus caminhos ao Senhor, o Senhor é aquele que nos guia, que nos guarda, que nos protege das armadilhas e de todos os ataques inflamados do nosso adversário. Seus dardos são incessantes, mas o Senhor nos deu o escudo da fé. Esses dardos batem ali e caem por terra. Então, meu irmão e minha irmã, é uma oração, mas eu quero falar com você, não desista dos Teus sonhos, acredita que tudo vai dar certo, acredita que tudo vai ficar bem, sua alma está angustiada, seu coração está aflito, há uma perturbação muito grande dentro de você, a mente está confusa, os pensamentos não se organizam, a paz parece que fugiu da sua vida, mas por essa oração, pelas palavras que trago aqui no meio dela, eu te falo que a paz de Deus visite agora o seu coração, volte para o seu sonho, não importa se alguém falou, não vai dar certo, você não vai conseguir. Essa oração é para te trazer o ânimo, Oh Senhor, em nome do Senhor Jesus, visita essa alma que está angustiada e dizendo, meu Deus, eu caí, não consigo mais me levantar. Levanta ela, Senhor, estende as Tuas mãos e traz, Pai amado, essa pessoa de volta para essa senda de felicidade, numa condição de estar lutando novamente, ó Deus, por tudo aquilo que é importante para ela e para as pessoas a quem ela ama, louvado seja Deus, é tão bom sonhar, é tão bom pensar em realizar alguma coisa, aquilo vai fazer bem para a gente, vai fazer bem para quem a gente ama, vai trazer ali uma felicidade para o nosso rosto, uma alegria para o nosso semblante e um fracasso para o nosso adversário, porque a alegria dEle é nos ver tristes, a saúde dEle é nos ver enfermos, o cântico dEle é nos ver em silêncio, mas isso vai mudar, oh Deus amado e santo, a nossa alegria será a tristeza dEle, a nossa saúde será a enfermidade dEle, o nosso cântico vai silenciar Ele, o inferno todo louvado seja Deus, porque o Senhor é bom. Então, Pai, resgata nossos sonhos materiais, resgata nossos sonhos espirituais, faz de nós servos melhores, servas melhores, que pratiquemos com mais perfeição a caridade, a piedade com contentamento, sem interesse, que possamos ser propagadores do Teu Evangelho, falar da Tua Palavra aonde formos, levarmos o Senhor no nosso porte, no nosso jeito de andar, de falar, de vestir, Senhor Deus amado e santo, porque o nosso sonho não é só material, a que a gente luta por uma casa, por um carro, por uma viagem, por algo que nos fará feliz, que nos trará um contentamento. É preciso, é necessário, mas não é primeiro plano, Senhor. Então, o nosso sonho também é ser um crente melhor, um servo, uma serva que Te serve com mais perfeição. Então, nos ensina os meios para a consagração e para a santificação, que a gente tenha mais sede, mais fome da Tua Palavra, da Tua Justiça. Assim, as nossas guerras serão vencidas mais facilmente. Pai, em nome do Senhor Jesus, para praticamente encerrar essa oração, enxuga as lágrimas de alguém que está chorando, de alguém que está acuado dentro de um quarto, um quarto escuro, está com medo de abrir a porta desse quarto, de cruzar a sua casa. Parece que se fizer isso, vai encontrar com um problema, vai encontrar com a prova, vai encontrar com um inimigo ali, com uma espada na mão, querendo cravar essa espada no seu peito, Senhor. Tire esse medo da pessoa, reveste ela da armadura da fé, como já falamos, a armadura é tão linda, Senhor. Ela é composta da espada do Espírito, que é a Tua Palavra, que esse irmão, que essa irmã impunhe, agora a espada do Espírito e com a Tua Palavra, ela vai vencer essa prova, ela vai vencer essa aflição. Ela está sofrendo ataque, está com medo disso, mas dá a ela também o escudo da fé. É aquele que quando os dardos malignos batem contra ele e se apagam na hora, Senhor, que essa pessoa se levante e vá com a espada e vá também com o escudo da fé. Ela está com medo de seus pensamentos fracassarem. Coloca em cima da cabeça dela o capacete da salvação, Senhor. Ela será protegida contra os maus pensamentos. Sua mente não será confusa, o comichão do adversário não invadirá os seus ouvidos, quanto menos cairá em seu coração. Calça ela com o Evangelho da paz. Ela está com medo de caminhar, mas com esse calçado tão santo, ela vai ter firmeza para os seus passos e ela vai esmagar a cabeça do adversário debaixo dela. E por fim, tem a armadura da justiça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que ela se revista dessa armadura e tudo o que vier contra ela não lhe penetrará o coração, não lhe penetrará a alma. Graças te damos por essa oração, Senhor. O Senhor mais uma vez nos ouviu. E eu tenho certeza, alguém agora vai dizer, eu vou sonhar, eu vou voltar para a vida. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus Cristo no meu coração. Essa é a oração. Tudo te pedimos, por tudo te agradecemos. em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive para sempre. amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto